Olá, no Dicas de Saúde de hoje nós vamos falar sobre o Ciboporum Citratus, também conhecida como cana de cheiro ou então capim cheiroso. Essa planta, junto com uma que já foi comentada aqui anteriormente, por ter seu cheiro cítrico, lembrar esse cheirinho de limão, ela também é conhecida como erva cidreira, por isso uma de suas propriedades é como calmante e sedativa. Essa planta também tem atividades como relaxante muscular, analgésica e também para dispepsias, problemas digestivos. É uma planta que tem bastante consumida e conhecida pela população por causa do seu sabor, tem um aroma e um sabor bastante acentuado no seu chá. Se recomenda que sejam feitos os chás dessa planta das folhas frescas, pela maior concentração de mirceno que tem as suas melhores propriedades terapêuticas. Então, para um melhor aproveitamento de suas propriedades, é melhor que se use as folhas frescas dela colhida e recém feito o seu chá. É uma planta fácil de ser cultivada em casa, usado na forma de touceiras. Essa é uma planta que pode ser consumida na forma de infusão de 10 a 15 gramas das folhas por litro da água e pode ser consumida até de 6 em 6 horas. Também como uma das suas contraindicações é para as pessoas que têm problemas de hipotensão, que têm pressão baixa.